Bom dia, bom dia a todos. Meu nome é Renan Neves, sou gerente regional da EBSCU para o sul e sudeste do país. Quero dar as boas-vindas e agradecer o tempo de vocês a participar desse encontro e desejo uma ótima apresentação ao meu amigo Michelangelo. Se qualquer dúvida, estamos aqui à disposição. Tá bom? Grande abraço. Obrigado pela presença. Bom dia, bom dia pessoal, bom dia a todos e a todas. Eu sou o EBSCU Nascimento, sou gerente de contas da EBSCU para as regiões norte, nordeste e também centro-oeste do Brasil. É uma satisfação muito grande ter vocês nesse encontro aqui hoje. E assim como o Renan comentou aqui, ficamos à disposição, desejando a todos e ao Michelangelo uma ótima apresentação. Obrigado. Obrigado, Everson. Obrigado, Renan, pela introdução e também pela disponibilidade. A gente aqui no Brasil, então, tem essa divisão hoje de contas. O Everson hoje é o responsável pelas contas da região norte, nordeste e centro-oeste do Brasil. O Renan é responsável por todas as instituições do sul e sudeste. Assim como eles também, nós temos parte da equipe que vai estar aqui acompanhando agora com a gente também, Fernanda, Viviane, que trabalham junto com o Renan e Everson e também todas as demais pessoas, a gente vai conhecer daqui a pouco, que vão dar o atendimento hoje para vocês em todo o território nacional. Então, vou falar um pouquinho sobre o assunto. Eu vou me apresentar. Hoje eu sou o responsável por software aqui na América Latina. Eu sou o gerente de inovação em software como serviço na Ebsco para a América Latina e Caribe. Eu sou bibliotecário e também analista de sistemas. Trabalhei também por 18 anos com bibliotecário aqui em Porto Alegre, onde eu moro. Fica aqui na ponta sul do Brasil. Mas estou atendendo hoje todas as regiões e apoiando tanto as equipes internas, quanto também a vocês para qualquer dúvida a respeito das soluções de software da Ebsco. Falou um pouquinho sobre a Ebsco, só para a gente também relembrar e conhecer um pouco dos detalhes da empresa. A Ebsco é uma empresa americana, sediada em Hipswitch, Massachusetts, nos Estados Unidos. Ela é uma empresa familiar e sempre foi dedicada a bibliotecas. Ela já tem hoje, no seu histórico, mais de 100 mil instituições atendidas nos nossos 75 anos de existência. Ela foi fundada por Elton Bryson Stephens, por isso que é a Ebsco, o nome da companhia. E ela tradicionalmente foi muito reconhecida pelo provimento de conteúdos. Hoje, nós já temos mais de um milhão de títulos de livros eletrônicos e mais de 600 bases de dados, tanto multidisciplinares quanto especializadas. Já há 10 anos, também começamos a atuar fornecendo diferentes soluções tecnológicas para bibliotecas. Inclusive, o próprio EDS, que muitas instituições hoje têm já no Brasil, a solução líder de descoberta no Brasil e no mundo, foi a primeira delas há 10 anos atrás. E hoje nós estamos com outras e hoje também. Então, a gente vai aproveitar para conhecer as novidades a respeito dessas soluções. Falando um pouquinho sobre o papel da biblioteca nas instituições, ela tradicionalmente surgiu, quando surgiram as instituições de ensino, justamente para apoiar tanto o ensino e, hoje em dia, cada vez mais também, as atividades de pesquisa dentro das instituições. Então, quando a gente fala hoje em ter um ambiente físico no qual o aluno ou o pesquisador ou o professor busca a biblioteca, cada vez mais a gente vê cenas como assim a gente percebe que eram ambientes que deveriam ser o ambiente de atendimento ou ponto de contato do usuário, seja aluno, pesquisador, professor, no atendimento especializado. Mas, principalmente agora, a gente também tem percebido que, cada vez mais, em função até justamente da pandemia, um espaço físico talvez não seja ainda o totalmente necessário para atender essas necessidades dele. Da mesma maneira, quando a gente pensa em ambientes físicos com acervos físicos, o acervo físico existe, é um legado, tem a sua importância, é claro, principalmente porque tem boa parte do mercado editorial que ainda publica somente em papel, e é necessário manter esse acervo. Mas, da mesma maneira, cada vez mais a gente vê situações assim, onde os ambientes estão lá, com o nosso acervo ou coleção física, e que não estão, necessariamente hoje, suprindo totalmente as necessidades dos nossos usuários. Então, aqui a gente vai trazer, só para ter uma noção, inclusive em relação a alguns dados, que são aqui de julho de 2020, onde mostram justamente isso, que boa parte da população, que já está a casa de 7,79 bilhões no planeta, está hoje utilizando telefones móveis e internet. Então, a gente consegue perceber que hoje a população, de uma maneira ampla, e claro que a gente sabe que, inclusive, usuários da biblioteca representam uma proporção maior nesse universo da população, tem acesso à internet, dispositivos móveis, e tem a sua vida dentro desses ambientes. Tanto é que, quando a gente compara situações atuais, principalmente agora em relação à COVID, a gente percebe, através desse relatório, o quanto aumentou, em termos percentuais, o uso de cada um desses dispositivos. Esses números aqui são números de aumento, pessoal. Então, aumentou 70% o número de uso de smartphones, aumentou em 47% o número de uso em computadores pessoais, mesmo os desktops, que estavam lá paradinhos, tiveram um aumento, justamente porque a situação exigiu. E o quanto da biblioteca está ali dentro? Essa é a pergunta que a gente pode se fazer. O quanto dessa parcela de uso a biblioteca está representando? Então, as bibliotecas acadêmicas, quando a gente percebe, no dia a dia de hoje, elas têm uma série de situações. Então, a gente traz aqui alguns dados da aula, que demonstram, inclusive, esses grandes desafios da atualidade, e que, mesmo essa pesquisa tendo sido feita há alguns anos atrás, há dois anos atrás, ela representa ainda, e acho que cada vez mais, esse grande desafio, apoiar o ensino de pesquisa e remotos, porque o usuário pode não estar fisicamente, a biblioteca pode ser, sim, uma biblioteca fora das suas paredes. Na mesma maneira, e cada vez mais, um orçamento reduzido, ou seja, eu preciso decidir onde eu vou investir da melhor maneira possível e ter dados que me garantam que eu estou tomando a melhor decisão. Eu preciso organizar a informação ainda impressa, claro, e local, ao mesmo tempo online, e cada vez mais prestar novos serviços. A gente traz o exemplo do repositório, o pessoal que está com pesquisa, apoiar os seus pesquisadores. Garantir um atendimento, uma referência, em todos os locais, facilitando o acesso. A ideia é promover autonomia. Se antes a gente tinha uma instituição onde a gente poderia estar presente, falando com todo mundo ao mesmo tempo, cada vez mais a gente sabe que tem o nosso usuário que está lá no interior, que está lá com o seu telefone, agora com o seu laptop, e gostaria de ter acesso, tanto a um atendimento para normalizar o seu trabalho, da mesma maneira, acessar a informação. Então, eu tenho uma gama de pessoas que necessitam esse apoio, seja eles presenciais, que a gente vai voltar em seguida a fazer esse atendimento presencial com o mesmo ritmo que fazia antes, mas cada vez mais atender agora o aluno remoto e a distância, onde eles estiverem. Então, aqui a gente começa a pensar o papel das bibliotecas e o quanto a gente precisa hoje estar capacitado e já faz esse trabalho de organizar informações que no passado eram do catálogo impresso, que agora são do catálogo online. Então, existia uma migração no passado, nos anos 80, para os catálogos online, que muitos ainda de nós temos. Só que, ao mesmo tempo, a gente começa a contratar conteúdos, a gente começa a ter acesso também e divulgar conteúdos de acesso aberto, a gente vê iniciativas de bibliotecas que divulgam os seus guias, como eu digo assim, e listas de títulos, mas que nem necessariamente vão atender o acesso ao aluno, porque ele já começa a ter cada vez mais, então, aqui, lugares para ir. Ele tem o catálogo, ele tem as bases, ele tem as bases de acesso aberto, ele tem um recurso lá da CAPES, ele vai ter o repositório, ele vai ter ainda que fazer esse acesso, seja local, às vezes, porque ele tem que ir até a instituição, mas fazer alguma configuração para ter o acesso remoto, para que, no fim, ele possa ter justamente esse apoio, seja o seu ensino, a sua pesquisa, com essas fones confiáveis. Só que, quando a gente tem essa realidade aqui, essa é uma realidade, eu posso não ter a ferramenta para fazer uma facilitação a esse acesso, mas hoje essa é a realidade, eu tenho diferentes fontes, e eu tenho que fazer com que o aluno use todas para ele poder saber que são trabalhos que a gente desenvolve e que ele tem acesso. E como é que a gente está facilitando isso? Então, a gente começa a perceber justamente a ideia de adoção de tecnologias com o passar dos anos, que tem essa ideia. Então, se no passado a gente tinha um catálogo impresso e adotou o sistema de automação, já na sequência, nos anos 90, surgiu a internet, nos anos 2000 surgiram bases em CD, microfilme, e depois migraram para bases de dados online, até que se criaram sistemas de descoberta. Cada uma dessas fases procurou adotar uma tecnologia. Então, o catálogo online que a gente tinha, e muitos ainda temos, como uma solução que resolve todos os nossos problemas, ela, na prática, colocou a ficha catalográfica dentro do computador. Só que um aluno não consegue ter acesso a um recurso online com o catálogo online. Da mesma maneira, surgiram como competidores, como eu digo, um pouco os conteúdos da internet. Mas que a gente sabe que tem muito conteúdo rico, principalmente de acesso aberto, dos editores, de provedores como o Cielo, que vão garantir um conteúdo rico e também é necessário que a gente os promova. Bases, com certeza, a gente inclusive paga por elas, ou então a própria CAPES paga, em nome das instituições. E, ao mesmo tempo, também eu tenho que direcionar o usuário para essas fontes. O que a busca integrada fez quando ela surge? Ela justamente surgiu para que eu possa, de uma única vez, integrar, esse é o princípio, a busca em todas essas fontes. Então, ela tem esse propósito de garantir que, não importa se eu tenho um conteúdo que é um livro que eu cataloguei, que o usuário precisa dele, se é um conteúdo que um editor liberou em acesso aberto, ou um conteúdo que eu estou pagando, ou que a CAPES está pagando, eu garanto esse acesso para o usuário. Então, essa é a grande proposta. Quando a gente fala em descoberta, não é só buscar o conteúdo, acessar o PDF e pronto. Então, a gente começa a ver aqui o quanto também está envolvido por trás da solução para facilitar o trabalho. Seja do bibliotecário, que vai poder fazer uma gestão ampla, com uma base de conhecimento, como a gente comenta, que é uma plataforma que é o seguinte, a gente recebe dos editores os metadados em tempo real. Eu sei quais são os pacotes que existem para a venda e quais títulos compõem cada pacote. Então, para mim, basta ativar ou desativar. Eu não preciso mais catalogar conteúdo. Da mesma maneira, eu quero customizar, porque eu quero que a minha caixa de busca seja de um jeito, que a lista de resultados tenha um outro conteúdo. Eu quero saber quem está acessando o conteúdo. Então, ele gera relatórios de uso, estatísticas de acesso, de todos os conteúdos que eu tenha, sejam bases, e-books, conteúdos de acesso aberto, revistas do CR, repositório, e mesmo o catálogo. A proposta é criar um índice central pré-indexado, no qual o usuário, com uma única busca, e essa é a proposta de uma única busca, ele buscar sempre em todos os conteúdos. Achei o conteúdo. Não vai parar só no PDF, porque eu tenho que usar esse conteúdo. Então, eu já posso adicionar uma disciplina pelo Google Classroom, ou então integrar ele com o ambiente virtual de aprendizagem. Eu posso querer salvar para mim ou para amigos no Google Drive, PDF, adicionar uma pasta pessoal, enviar por e-mail, copiar referência pronta, exportar para um gestor de referências como o Mandley, o Notes, o Tero, copiar o link permanente para colar na página de um professor, por exemplo, da disciplina, e nos documentos com acessibilidade, ainda, a opção de ouvir e traduzir, que são os documentos quando tem a versão HTML. Então, a gente percebe que não é só encontrar e acessar, mas também garantir que uma ferramenta de descoberta proporcione ferramentas de apoio ao usuário. E aí, a gente vai começar a falar, inclusive, como a EBSCO, então, tenta hoje, e essa é a grande proposta, a gente sempre está melhorando, oferecer acesso aos conteúdos e da melhor maneira. Então, aqui, a gente vai ver um apanhado rápido de algumas das fontes que a gente oferece hoje em relação a conteúdos, e a gente começa a perceber que não é só uma revista, ao mesmo tempo que não é só um livro. Podem ser conteúdos, sejam de editores institucionais, comerciais, podem ser fontes como o da PubMed, conteúdos de acesso das bares da EBSCO, que hoje, por exemplo, os institutos têm acesso aos conteúdos pela CAPES, por exemplo, e a gente começa a perceber que é um grande conjunto de fontes, e que seria hoje praticamente impossível que a gente, por exemplo, catalogasse esse grande número de conteúdos. Da mesma maneira, quando títulos entram e títulos saem, todo um trabalho que eu posso ter feito de catalogar, onde está conteúdos, eu posso ter perdido. Então, é o papel justamente dos índices centrais e das knowledge bases, como a gente chama, fazer esse trabalho. A EBSCO tem parceria com mais de 81 mil editores. Então, ela garante essa sincronicidade e uma atualização constante e reflexo do conteúdo. Não importa qual é a fonte, se ela é de uma editora comercial, como a gente vê aqui, os casos de Eusebia, Cielo, ou então mesmo outras fontes de dados que vão garantir um conteúdo sempre confiável e sempre atualizado. falando aqui em relação também ao serviço, a implantação, ela não basta ser só tecnológica. Por trás da instalação também vão haver pessoas que vão garantir um atendimento desde o projeto, ou seja, da proposta que eu estou lá para fazer a implantação da solução, até no momento que eu já estou com ela instalada, pessoas que vão estar por trás para garantir o sucesso da implantação. Então, isso também a gente comenta que aqui no Brasil, e assim como é também em muitos países do planeta, a Ebscora tem uma grande preocupação em garantir que não importa em qual fase seja, a gente vai garantir um melhor atendimento possível, ou seja, no caso da questão negocial, aqui o Eberson e a Viviane, o Renan e Fernanda nas suas regiões, assim como a Rocio na parte de marketing, o Antônio com treinamento, eu aqui para dar esse apoio em relação às próprias equipes e também aos clientes, o Leonardo e o Ciro moram nos Estados Unidos, eles trabalham dentro da sede americana e são brasileiros, então, tanto para o suporte quanto para a implantação, eles é que vão fazer, assim como o Kelson, que é bibliotecário e também analista de sistemas, que é o que faz a parte toda de implantação junto com o Leonardo e com o Ciro. Então, a gente começa a perceber que não é só o software, mas as pessoas que vão garantir o sucesso que estão por trás. quando a gente fala em benefícios, agora já indo para o final dessa apresentação aqui que vai falar sobre a introdução, a ideia é que a gente possa garantir para o bibliotecário e para o usuário uma série de benefícios. Então, começando pelo bibliotecário, é garantir que ele tenha mais tempo para o trabalho que ele tem que fazer, para a sua finalidade, para a sua missão de atender o usuário, de ter mais tempo de planejamento, de fazer atendimento ao usuário. garantir que a ferramenta tenha as características que a instituição precisa, seja customizando aspectos de layout, seja customizando quais são as fontes de informação que ele quer que sejam recuperadas, como é que ele quer a caixa de busca. Vai garantir uma maior economia para a instituição no momento que garante um retorno sobre o investimento das fontes que são hoje assinadas, porque agora, em princípio, sempre aumentam umas quatro vezes o uso de todas elas. mesmo fontes que daqui a pouco ninguém conseguiria acessar, eu consigo agora fazer uma busca. E ele é um recurso inovador, então quando a gente começa a olhar também para alguns critérios agora aqui acadêmicos, o MEC mesmo recomenda, como um item, para ter o conceito 5, tem que ter dentro da instituição um recurso comprovadamente inovador. Está lá no instrumento do MEC isso. O EDS, ele vai entrar como um recurso inovador nesse sentido porque ele é uma inovação tecnológica. Na mesma maneira para os usuários, a gente tem que perceber que para eles, principalmente, a ferramenta é vai garantir mais tempo para que ele estude, para que ele ensine, para que ele pesquise. Ele vai ter facilidade de acesso a localizar a informação que ele precisa. Ele, na prática, ele não quer saber se é CAP, se foi uma base que a gente assinou, se é um conteúdo que eu cataloguei ou de acesso aberto. Ele quer localizar o documento e ver o valor que a biblioteca representa nesse trabalho que ele precisa executar. Ele tem liberdade de usar a interface do computador, celular, tablet, onde ele estiver, em um idioma que ele quiser, porque a interface tem o design responsivo, ou seja, funciona na web em qualquer dispositivo e se adapta à largura da tela. E ainda assim, nós temos um aplicativo para Android e iOS que vai garantir que ele possa usar também pelo aplicativo. E vai representar, no fim, agilidade e praticidade, porque, numa vez que ele encontra o documento, ele pode se organizar, compartilhar, fazer a leitura, ele garante uma otimização da sua experiência de biblioteca. Então, feita essa breve demonstração, a ideia, introdução, desculpa, a ideia é que agora a gente faça uma demonstração ao vivo das nossas plataformas novas, então, vocês aqui estão tendo também esse privilégio agora, vai ser, acho que é a primeira apresentação que a gente está fazendo, inclusive, aqui no país, de forma ampla, do novo EDS, do novo Publication Finder e do Concept Map, para que a gente veja elas ao vivo e saber o quanto elas, então, vão também agora melhorar a experiência, inclusive, das instituições que já têm EDS. Tanto o novo EDS, Publication Finder, quanto o Concept Map, para instituições que hoje já utilizam o EDS, ele vai ser uma transição, ele não é um produto novo, no sentido de compra nova, ele simplesmente vai ser uma adoção a partir do próximo semestre. Para os clientes, quando começar no mundo a implantação, a gente vai oferecer a possibilidade de ter a nova versão em paralelo com a atual e no momento que a instituição desejar, ela simplesmente desativa, como a gente fala, a versão atual e pode utilizar a versão nova. Então, vai estar disponível para todas as instituições que já têm ou, claro, para as que venham agora fazer a assinatura dessa solução, que é o EBS Code School Reservice, EDS. Então, eu vou interromper aqui agora e já entrar aqui na nossa tela para que a gente faça essa apresentação agora ao vivo. Então, aqui está essa interface. Como vocês estão vendo aqui, ela é uma interface agora que ela já tem uma ideia de ser justamente uma interface com um visual mais limpo, com um visual mais moderno. Aqui, só para vocês terem uma ideia, como eu comento, no momento que a gente estiver utilizando ela dentro de um ambiente, por exemplo, de um telefone ou de um tablet, ele vai ser, vai fazer essa adaptação automática à interface então ele garante o uso mesmo em telefones ou tablets. Então, ele tem justamente a ideia desse design responsivo. Um primeiro ponto que eu gosto de mostrar aqui para vocês. Eu estou usando agora a interface de uma maneira personalizada. Vocês estão vendo aqui? Então, eu tenho aqui agora o uso como um usuário pessoal, Michelangelo Viana. Eu posso ainda ter a mesma experiência que eu já tenho hoje no EDS de usar de maneira anônima, ou seja, eu sou um usuário da instituição, mas eu não me identifiquei pessoalmente. Ou eu posso usar pessoalmente e daí ter essa conta pessoal aqui e usar de maneira personalizada e isso vai me garantir uma série de novidades. Então, eu vou falar delas daqui a pouco. Ela já está em português, inclusive aqui, quando a gente olha esses elementos que aparecem aqui, eles são filtros, porque eu estou usando a nossa interface de demonstração, por isso que o texto que está aqui está em inglês, mas ele vai ser traduzido para texto online completo, na minha biblioteca, organizado por pares. A gente tem a caixa única de busca para o conteúdo aqui, onde a gente vai começar a colocar os nossos temas aqui, ele já vai continuar com a experiência de autocompletar aqui para nos dar já sugestões de temas de conteúdos que são buscas feitas anteriormente, que o pessoal tem mais utilizado a nível mundial. Então, a gente faz a busca e ele já vai me trazer os resultados. Por trás, existe um vocabulário controlado, que vai também garantir uma equiparação de termos em diferentes idiomas. Então, eu posso buscar em português e ele também vai continuar trazendo conteúdos em inglês. Então, aqui ele trouxe, por exemplo, um tópico de uma enciclopédia que está incluída, que é da Selling Press Encyclopedia, para aquele usuário que está iniciando uma pesquisa dentro de alguma área. mesmo um usuário experiente, ele pode estar interessado em saber o IQMG solar e começar também desenvolvendo. No momento que ele está trazendo conteúdos, aqui vocês estão vendo, ele está trazendo conteúdos que são já de livros eletrônicos, de artigos, de revistas, de bases de dados, aqui, JSTORN, EconLIT. Ele pode estar trazendo também conteúdos de acesso aberto, como o do DOJ. Então, no momento que ele tem o conteúdo na base de dados, como esse caso aqui da Academic Search, ele está indicando que tem o acesso PDF. No momento que ele está utilizando o conteúdo de outras bases, ele já faz o link automático para que eu veja o acesso naquele editor, naquela plataforma. Uma novidade que ele traz aqui agora é esse coraçãozinho para quando eu tenho interesse em dizer que esse documento a cara é um favorito. Então, ele usa agora uma proposta mais, digamos assim, moderna, no sentido de dizer que eu gosto ou não. Todos os temas e termos que aparecem aqui, que são de assunto, eles são agora clicáveis. Eu já posso na própria lista de resultados, clicar no assunto e fazer uma nova busca. Então, eu já tenho aqui dados de assunto e também nomes de autor para que eu possa fazer uma nova busca sobre um novo tema se eu estiver interessado. Uma novidade muito grande aqui agora justamente também é isso. Eu estou interessado aqui nesse livro e eu já quero começar a utilizar. Eu posso, claro, começar a lê-lo ou fazer o download dele na versão completa que eu já vou demonstrar. Mas eu também tenho a capacidade agora de copiar a referência pronta já aqui desde a tela de resultados. Eu não preciso mais agora acessar o registro detalhado como era antes. Então, isso já facilita também no momento que eu estou trabalhando com esse resultado e já quero começar a utilizá-lo. Então, todos os conteúdos que aparecem aqui que ele já vai trazer aqui na tela vão me permitir que eu possa rapidamente vir aqui citar. Eu já consigo ver os documentos e a sua citação pronta. Agora tem um link aqui copiar para a área de transferência simplesmente eu clico aqui e ele já copiou e eu posso agora colar no meu trabalho diretamente. Diferentes formatos então a gente trabalha por padrão aqui com a BNT AMA APA Chicago Harvard MLA Vancouver na área de saúde. Então, uma instituição que tenha muito curso na área de saúde e o pessoal já está acostumado com essa norma tem a possibilidade de copiar ela direto daqui. Não, Michelangelo. Na nossa instituição a gente já está usando gestores de referência. Não tem problema. Vem aqui exportar citação e ele já vai trazer as opções para que a gente possa selecionar o formato que a gente usa seja o genérico que é o RIS que serve para todos ou os específicos para que a gente possa já copiar e exportar aqui a referência para esse gestor. Da mesma maneira a gente vai ver aqui também agora outras opções que é, por exemplo, de compartilhar. Eu posso querer compartilhar esse documento comigo mesmo ou com outras pessoas. Então, ele traz as opções de compartilhamento na nuvem. um professor pode compartilhar com seus alunos no Google Classroom ou simplesmente criar um link daí ele vai ter um link de acesso aqui para que ele possa colar num ambiente virtual de aprendizagem no Moodle, por exemplo. Ou ele pode compartilhar com o e-mail seja com ele mesmo seja com seus alunos de uma maneira bem simples. Então, eu poderia dizer assim, por exemplo eu posso colocar inclusive mais de uma a direção de e-mail aqui, como a gente chama mais de um endereço e ele vai fazer o envio aqui no momento que eu quiser. Então, é uma facilidade para que eu possa garantir essa experiência de uso não só para mim como também com os meus pares com os meus alunos. Quero fazer o download de um conteúdo então eu estou interessado aqui e eu posso vir aqui e fazer download. Ele me permite que eu possa baixar agora em PDF que já tinha ou também no formato CSV para usar no Excel por exemplo porque eu quero fazer uma análise bibliométrica de conteúdos se eu sou um pesquisador ou eu mesmo quero fazer uma comparação de bibliografias e depois fazer um estudo então eu posso também baixar em formato CSV. No caso do PDF vai ser disponível para todos os usuários então todos os conteúdos que tiverem aqui o aluno está em casa está com seu tablet com seu telefone ele baixa o conteúdo e esse PDF fica agora para ele para o resto da vida que é um conteúdo offline que ele vai poder usar inclusive depois sem internet. Essa é a facilidade que o usuário precisa que muitas vezes ele está indo em outras plataformas para o T e ele vai ter agora de uma maneira bem simplificada aqui. Além disso a gente tem aqui essa parte de adicionar ao projeto que é uma das novidades que a gente mostra aqui e a ideia é que agora também ele tem a capacidade de fazer uma gestão dos seus trabalhos seja um professor que o trabalho dele ensinar seja um aluno porque o trabalho dele é uma pesquisa ou um pesquisador mesmo vou mostrar daqui a pouco também como é que funciona essa parte dos projetos. Antes disso justamente mostrar outros detalhes estou interessado num documento eu posso tanto fazer a leitura quanto acessar os detalhes dele. Então no caso da leitura o próprio leitor de documentos também agora está mais simples mais limpo mais fácil de utilizar. Todos os documentos que tem essa versão em PDF ele vai trazer com essa tela agora é uma tela muito mais limpa também que mantém claro toda a funcionalidade de copiar referência de compartilhar então eu tenho ainda na parte de cima aqui as ferramentas para que eu possa utilizar no momento que eu tiver interesse posso imprimir vai ter como buscar também dentro fazer download estou interessado no documento também aqui qualquer trecho que eu queira ele vai permitir que eu possa fazer também a cópia para usar no meu trabalho de uma maneira bem simples assim como também navegar dentro do documento então é uma garantia de um uso facilitado da interface voltando aqui em resultados se eu tiver interesse por exemplo agora só em ver os metadados eu posso também entrar no registro detalhado e ele também ficou mais agradável mais limpo e organizado então é uma experiência e isso que a gente comenta hoje ou quantas bases de dados enriquecem o conteúdo justamente porque ele tem o resumo muitas vezes em vários idiomas dados de filiação e SSN DOI todos esses metadados que a gente está vendo garantem uma recuperação melhor no momento que eu tenho bases de dados com diferentes metadados eu posso buscar aqui por um trecho aqui por uma expressão que esteja aqui por um DOI e ele vai recuperar o mesmo documento porque agora ele garante uma recuperação ampla então a EBSCO sempre se preocupa com isso de garantir que a gente tenha metadados ricos muitos inclusive aqui artigos a gente traz o e-mail dos autores para garantir que o pesquisador tenha interesse em falar com a Viviane que era mais dúvidas tirar dúvidas a respeito desse estudo ela vai poder entrar em contato com o autor inclusive voltando aqui para a lista de resultados eu vou mostrar também uma outra situação que acontece aqui no momento que a gente está fazendo buscas vamos dizer que a gente está interessado aqui num tema sobre um país vamos dar um exemplo aqui da Colônia no momento que a gente está buscando conteúdos e existam obras que tenham esse termo no título ele vai trazer para a gente aqui um placar que a gente chama então essa é parte também da customização que a EBSCO está fazendo agora na ferramenta de mostrar as principais como se fossem o widgets ou customizações também como placards e já deixar eles prontos aqui estão sendo desenvolvido outros como por exemplo o placar de horário da biblioteca recomendação de base de dados por exemplo eu vou escrever lá em cima academic search ele vai indicar você está buscando a base de dados academic search e vai fazer o link para ela então são melhorias que a gente também está desenvolvendo que vão aparecer aqui no caso dos e-books que eu tinha comentado antes também uma melhoria no caso dos e-books da EBSCO que eu já posso fazer o download integral dele aqui então a EBSCO hoje já comercializa mais de 6 mil e-books acadêmicos em português comprou o livro ele já vai aparecer depois de duas horas que comprou já começa a aparecer aqui para o usuário pesquisar isso é automático fez o faturamento duas horas ele já começa a aparecer na lista de resultados e o usuário pode daquele momento em diante começar a utilizar ele pode tanto ler online e aí quando ele faz a leitura online dos e-books ele traz também a possibilidade de fazer download dos capítulos então os e-books eles podem tanto ser baixados como a gente chama em partes para fazer o acesso dele offline então eu estou interessado nesse livro aqui é um livro sobre a colônia colômbia tudo que as pessoas precisam saber sobre a colômbia então um livro que foi realmente genérico mas bem relevante pela busca que eu fiz estou interessado eu posso ir diretamente a uma parte que eu estou interessado aqui então eu consigo navegar pelo sumário e no momento que eu estou interessado numa dessas partes eu posso simplesmente clicar aqui nesse botão e baixar esse conteúdo então aqui eu posso baixar ele e ele vai ser offline para mim de acordo com o limite que o editor atribuiu para esse livro então a EBSCO obedece essa determinação que cada editor oferece por livro então vem aqui todos os usuários podem ter esse limite e ele vai baixando os conteúdos para a leitura offline além disso tem a opção de download integral lá em cima ou na lista de resultados que é essa opção que aparece aqui onde ele pode fazer o download integral então a biblioteca define o prazo de empréstimo digital como ela define o prazo de empréstimo hoje para um livro impresso ela também pode definir o prazo máximo digital então essa é uma definição que a biblioteca tem se ela quer de um dia 3 a 7 então eu posso selecionar o período que eu quero o formato disponível seja PDF ou EPUB de acordo com o editor marco aqui que eu tenho o Adobe Digital Editions instalado e agora eu faço o download para a leitura offline integral então os livros aqui da EBSCO vão permitir também o download integral e vocês viram a facilidade que é para que eu faça essa leitura claro que aqui depois no momento que eu baixei o livro eu vou acessar aqui o arquivo ACSM e ele vai agora abrir o Adobe Digital Editions no meu computador para daí sim agora baixar a versão integral e daí sim nesse momento ele permitiu isso porque eu estou identificado ele sabe que é o Michelangelo então por isso que o editor libera que eu possa fazer agora o download integral aqui a gente está vendo a interface como é que ela é do Adobe Digital Editions que ele gera essa ideia de biblioteca digital aqui do aluno e agora eu tenho o livro integral eu tenho todo ele aqui como eu tinha visto ele online agora eu tenho ele aqui integral e está offline eu posso desligar a internet aqui no meu computador e eu estou com ele inteirinho aqui para eu fazer a leitura então essa é a proposta hoje da interface também de leitura de e-books então vocês viram ali que ele vai gerando uma biblioteca e ele vai dizendo quais são os livros que eu tenho os que estão inspirados se por acaso eu tenho aquele baixado e queira ler de novo ele vai dizer não tem empréstimo eu posso entrar na interface localizo e baixo de novo sem problema nenhum então aqui no caso dos e-books também toda a integração pronta aqui o que mais vai acontecer aqui agora em relação também a pesquisa eu não vou fazer uma pesquisa sobre Colômbia geral onde é que estão os filtros os filtros agora eles aparecem aqui vocês estão vendo aqui do lado da caixa de busca filtros então no momento que eu faço uma busca eu posso acionar os filtros e agora eles são exibidos na lateral aqui para que eu possa escolher e visualizar só no momento que realmente eu estou interessado em filtrar minha lista de resultados então eu posso aplicar inclusive agora filtros em conjunto isso é uma novidade antes eu tinha que aplicar um de cada vez agora eu posso dizer olha eu só quero documento sobre Colômbia dos últimos cinco anos que tratem de um determinado assunto então eu posso dizer que é comércio internacional e market share de companhias eu quero que seja somente no idioma espanhol e português eu quero que esteja disponível somente por exemplo numa biblioteca se eu tenho um EDS vinculado a diferentes camp por exemplo que tem diferentes bibliotecas ele vai listar todas as bibliotecas aqui e eu quero de um editor eu só quero conteúdos sobre Colômbia mas da Taylor da Willey de Eusevier ou de outros editores então aqui editores de conteúdos digitais e impressos tipos de fonte então ele me permite aqui fazer um filtro agora somente de livros eletrônicos materiais de conferência livros da estante dissertações vídeos eu quero também revistas acadêmicas então selecionei os tipos que eu posso usar no TCC por exemplo numa tese e proveedores de conteúdo então eu mostro isso a gente tem hoje por exemplo nessa instalação mais de 45 fontes onde eu posso selecionar conteúdos então quando eu faria uma busca como um usuário em todas elas ao mesmo tempo esse é o papel justamente dos índices centrais como o do EDS que recebe esses metadados aqui dos editores e garante que eu faça numa única busca essa recuperação ampla então por exemplo se eu fosse um estudante de engenharia eu sei que a I3E por exemplo tem conteúdos mais adequados para mim eu poderia depois filtrar para ver só os conteúdos da I3E não Michelangelo eu sou um usuário de psicologia então eu venho aqui na APA então essa é a proposta também de garantir que eu possa selecionar conteúdos depois mais adequados então eu seleciono os filtros que eu quero eu posso ordenar também por quantidade ou ordem alfabética todos eles e aplico os filtros quando eu aplico os filtros ele vai colocar uma bolinha amarela lá em cima dizendo que eu apliquei 11 filtros e agora ele começou a me trazer aqui em ordem de relevância os resultados de acordo com os filtros que eu selecionei e claro que eu posso de novo chegar aqui e continuar aplicando filtros de novo então ele vai garantir que eu continue aplicando filtros sempre que eu quiser onde começa agora também melhorar a experiência a gente viu aqui que ele começa a trazer dados como indicação de ser revisado por pares ou não ele trouxe as opções aqui de dizer que eu gosto e daí ele vai guardando os documentos na minha lista de favoritos mas agora eu posso adicionar a projeto o projeto agora ele passa a ser uma novidade porque eu sempre digo isso nas ferramentas de pesquisa de biblioteca muitas vezes o centro ou seja o elemento principal da ferramenta era o documento eu cataloguei o documento eu perei o documento mas agora eu consigo usar a ferramenta para dizer que ele faz parte de um projeto de um artigo que eu estou escrevendo de um relatório de uma tese de um TCC então por exemplo o novo projeto eu sou um estudante para mim o meu projeto é o TCC então eu vou colocar aqui o TCC do IFRS por exemplo quando eu tenho que entregar esse documento esse projeto eu tenho que dizer aqui que o meu TCC ele vai ser para julho então é aqui julho de 2021 e aqui eu vou colocar estudo sobre mercado da Colômbia eu vou deixar genérico posso colocar aqui instruções para mim selecionar artigos teses e ebooks sobre comércio internacional então aqui são indicações para mim é para me ajudar no momento que eu tiver vários projetos que eu estou trabalhando então ele indicou lá para mim informação positiva que foi criado o projeto que eu adicionei aquele documento ao projeto então eu posso agora selecionando os documentos que eu quero adicionar a projeto vou selecionar ele daqui da lista e eu consigo agora fazer a gestão do trabalho que eu vou usar esse documento eu não estou mais centrando a minha vida só no artigo só no livro eu estou trabalhando aqui justamente com o que eu vou fazer agora com esse documento então no momento que eu estou indicando que tem documentos que eu gosto que tem documentos que eu adicionei a projetos eu vejo isso aqui do lado esquerdo onde diz meu painel então quando eu clico agora aqui no meu painel eu começo a ter justamente essa ideia de organização que o novo EDS traz porque ele vai trazer para mim aqui uma indicação que eu tenho 13 projetos que eu tenho 62 artigos ou outros documentos que eu curti e as buscas recentes que eu estou fazendo aqui dentro dessa sessão então já fiz 6 buscas recentes aqui eu posso vê-las posso voltar para a primeira que eu fiz sobre energia solar e executar ela de novo então ele guarda um histórico da sessão das pesquisas se eu apliquei filtro em alguma ele indica que eu apliquei aqui 11 filtros então eu posso voltar para a versão sem os filtros ou ir para a versão com os filtros projetos eu posso ver todos eles aqui então aqui vocês estão vendo eu tenho diversos projetos alguns eu tenho em espanhol posso carregar todos então eu estou vendo aqui os projetos que eu estou trabalhando eu posso acessar um por exemplo para editá-lo eu posso alterar o texto alterar a data de entrega eu posso colocar novas instruções para mim mesmo aqui ou se eu não quero mais trabalhar com esse projeto simplesmente eu posso excluí-lo daqui para a versão pré-carrega a lista tem certeza? ok não quero mais trabalhar com esse projeto posso da mesma maneira criar um projeto novo? então tem um mais aqui para que mesmo dessa tela eu já comece o projeto estabeleça aqui os principais critérios e depois comece a ser executado eu posso ver aqui os documentos que eu curti então eu posso ter documentos que eu curti que estejam em projetos ou não eu posso simplesmente selecionar aqui os que eu gostei e depois a vantagem sempre dessas listas pessoal é que vocês viram eu acessei agora hoje dia 30 de novembro artigos que eu salvei dia 17 dia 23 do 10 todos eles estão aqui então eu posso voltar a ele no momento que eu quiser então eu posso decidir daqui a pouco é realmente é um documento que eu tenho interesse agora de trabalhar aqui com esse estudo e agora eu vou adicionar um projeto então não tem problema nenhum acabei de criar um projeto hoje de um artigo que eu tinha salvo antes e adiciono ele ao projeto então eu posso ter acesso ao texto ou um próprio parte do resumo vai servir para que eu faça a citação eu já venho aqui e já vou copiar a referência pronta quero compartilhar ou exportar com alguém então tudo fica a mão aqui dentro da ideia da pasta claro que se eu quiser acessar o documento agora a ideia justamente da pasta é essa não precisar que eu baixe tudo sempre se está na pasta em outro momento futuro eu posso chegar lá e acessar a versão em texto integral para que eu possa fazer o acesso de uma maneira facilitada então eu acesso e volto a acessar o documento a hora que eu quiser então a ideia aqui que a gente traz do painel justamente é trazer um controle agora para o pesquisador ele tem agora como fazer a gestão da sua vida acadêmica da sua vida de professor por exemplo ou de pesquisador dentro da plataforma então é uma evolução em relação à proposta de gestão do conteúdo como é que a gente vai agora também melhorar um pouco também a experiência vocês viram aqui que eu procurei para o Colômbia como eu posso procurar por um outro tema aqui energia solar vamos colocar aqui marketing digital um outro tema vocês verem que tem diferentes temas e todos eles vão ter conteúdos claro que eu digitei errado e ele me corrigiu então vocês estão vendo aqui inclusive digitando errado ele tem a ideia você quis dizer e ele está fazendo a busca por mim eu tenho as publicações aqui então eu sei que eu tenho livros eu tenho revistas que ele pode ter aqui a respeito de marketing digital mas a ferramenta ela também vai trazer agora o publication finder que é o publicações que aparece aqui já na sua versão nova para que a gente possa fazer uma busca de publicações no todo ele garante que eu faça a busca por publicação e aí título assunto identificadores ou então nome do editor então se eu tenho essa cena da revista se eu quero fazer uma busca por assunto ou título eu posso selecionar que contenha que comece que tenha busca por proximidade então quero dizer aqui que eu quero fazer uma busca por assunto que contenha marketing digital então eu posso agora fazer uma busca dirigida por assuntos aqui inclusive eu posso selecionar se eu só quero periódicos ou somente livros eu posso pegar aqui e definir eu só quero revistas eu não quero livros nesse momento ah não vamos procurar aqui ele traz porque ele tem livros nesse assunto no momento que ele trouxe o resultado eu ainda posso aplicar agora filtros e agora a questão de filtros está melhorada porque eu tenho a lista de assuntos então eu posso por exemplo aqui fazer agora um filtro e digitando uma palavra ele vai me trazer aqui os assuntos só daquele assunto que eu estou filtrando então é marketing digital para negócios ou para educação então eu consigo digitar o termo de assunto ele me filtra a lista de assuntos para eu selecionar só dos assuntos que eu quero da mesma maneira o tipo se ele tivesse mais de um ele estaria aqui só para você ter uma ideia eu vou mostrar uma busca por energia que é um tema bem amplo que tem desde a área biológica e de engenharias então ele traz aqui livros e book series você está vendo ele respeitou o filtro books eu vou dizer que eu quero tudo então vai aumentar de 8 mil para 9 mil porque ele está trazendo agora outros tipos de documentos aqui também e a vantagem é que agora ele não traz agora a lista na lista de publicações por editor no todo ele traz por base porque às vezes dizia Taylor mas a Taylor o que? Taylor ebooks Taylor revistas Taylor engenharia ou I3E communications I3E sozinha não representava agora eu posso fazer uma lista aqui e ele vai me dar todas as bases de dados de acesso aberto ou de assinatura que a instituição tem sejam elas de livros eletrônicos sejam elas gerais que tem como a business source que tem relatórios que tem revistas e eu posso agora selecionar só as publicações que atendam a busca que eu fiz dentro daquela base porque eu sei que é uma base por exemplo de uma área que eu estou pesquisando que é negócios por exemplo ele me traz agora os resultados somente daquela base porque eu selecionei só a business e os links somente da business ele não vai me trazer os links de todas elas claro que eu posso voltar aqui selecionar por exemplo eu quero que tenha na business e na BI e também na na main file ou na Gale e ele vai selecionar ou smart e ele me atualiza ele volta a trazer os links de todas as bases que contém sejam capes sejam acesso aberto sejam de assinatura como vocês estão vendo diferentes fontes porque eu tenho acesso a todas elas e o usuário pode acessar revista daqui a pouco não é que dá mais acesso para ela então é a vantagem aqui também de ter uma lista unificada de publicações é uma lista Ato Z então eu posso agora também ter as listas aqui com a letra inicial do título e a outra inicial parece pouco mas ajuda muito porque eu sei por exemplo que começa com GR então ele já limita a lista somente para as que começam com GR então já ajuda também no momento de fazer uma busca alfabética essa primeira parte a gente incrementa com a busca por bases eu sou um pesquisador da área de enfermagem e eu quero saber quais são as revistas que tem dentro da Sinal Plus um texto completo agora eu tenho a capacidade aqui como usuário de fazer o browser databases e fazer um filtro somente das revistas daquela base de enfermagem e eu quero de um assunto específico não tem problema eu posso agora chegar aqui e ver quais são dentro da Sinal as que falam sobre medicina ortopédica então eu achei as revistas de um assunto específico porque um professor está sugerindo para a biblioteca indicar revistas para a sua bibliografia básica e eu tenho como indicar rapidamente aqui naquela base que eu sei que é especializada as revistas daquele assunto que ele está interessado então ajuda também no momento de fazer o filtro e agora a descoberta real dos títulos que compõem cada base o que que complementa aqui a busca por assunto então Browse Subjects permite que a gente chegue aqui e possa agora fazer uma busca não só por um assunto como era antes a categoria mas que eu possa verificar já por assunto específico então ele está trazendo aqui agora uma lista de assuntos em detalhe então ele é baseado na Library of Congress e eu consigo por exemplo eu quero aqui buscar sobre marketing então se eu quero eu posso já ver assuntos específicos dentro do marketing como marketing para educação marketing de gestão ou a busca geral de marketing então eu já consigo verificar aqui revistas de um assunto muito específico fazendo o Browse Subjects aqui de novo ele trouxe aqui de todas as fontes eu posso clicar em filtrar e dizer não eu só quero esse conteúdo da Business Source Corporate ou eu quero ver quais são os conteúdos de e-books que eu tenho da Business por exemplo ou da e-book Academic Collection porque eu tenho assinatura dessa coleção de e-books da EBSC então eu venho aqui e eu consigo acessar aqui a busca porque eu fiz por um assunto específico usando Browse Subjects então eu já chego direto aqui no e-book e já posso fazer a leitura dele online então vocês estão vendo diferentes maneiras como a gente chama diferentes pontos de acesso para todos os conteúdos a nível de título que a instituição hoje promove o acesso vai estar aqui disponível dentro dessa opção do Publication Finder essa aqui inclusive para vocês verem é uma interface que já é possível também usar em português eu vou mostrar aqui de uma instituição de ensino brasileira que está aqui com a interface em português então vocês estão vendo é possível já ter ela também em português tanto para a parte de busca por publicações ou então estou fazendo aqui uma busca por um assunto mesmo em português em inglês ele está trazendo aqui e as diferentes fontes que contém e todos os metadados claro então lembrem se hoje ele falar aqui que trabalha numa área específica aqui e eu tenho esses assuntos aqui que são enviados pelos editores no momento que eu estiver interessado em usar a busca também por assunto ele vai usar esses assuntos aqui para que eu possa fazer a busca como aqui só para vocês verem como é que funciona se eu estivesse fazendo aqui por assunto contém ele vai agora fazer uma busca geral então ele usa todos os metadados que ele mostra aqui também para garantir uma busca por eles não só por título então aqui publication a gente vai encerrar agora justamente mostrando também a terceira funcionalidade nova que ele vai estar aqui hoje aqui na busca integrada que é o mapa de conceitos vamos dizer que eu sou pesquisador e que eu estou trabalhando agora com energia solar de novo então posso fazer a busca aqui e ele vai me trazer artigos vai me trazer ebooks vai me trazer teses todas as fontes que eu tenho hoje ele me traz claro aqui o research starter os ebooks mas eu quero ampliar eu quero agora fazer novas pesquisas a respeito de energia solar eu começo a ver que aqui tem assuntos quem sabe eu poderia ver assuntos relacionados mas eu não vou ter capacidade de navegar em todos os artigos e ebooks para ver quais são outros assuntos que muitas vezes estão relacionados com energia solar aí é que entra justamente o mapa de conceitos ele vai pegar esse tema que está aqui em cima então no momento que ele tem aqui o tema digitado e eu clicar em mapa de conceitos ele vai a partir desse tema me mostrar um diagrama visual com conceitos relacionados então ele usa por trás aqui mais de 20 fontes semânticas ou seja são vocabulários semânticos com relações em diferentes áreas do conhecimento onde ele vai me trazer temas relacionados que não necessariamente sejam temas que contém livros ou artigos já sobre aquele assunto mas que dentro da área de pesquisa existam relações então esse é o EBSCO concept map ele é uma ferramenta que vai ajudar a refinar a busca então vou mostrar aqui tem um vídeo mas eu vou mostrar ele ao vivo justamente para mostrar como funciona essa ideia de refinar no primeiro momento ele vai me trazer por exemplo temas que eu posso ser diferenciadores por exemplo eu posso buscar energia solar como energia do sol ou fontes energéticas então ele traz aqui diferenciadores justamente para indicar o contexto não, eu quero o contexto real da energia do sol perfeito ele está me trazendo aqui já em português temas relacionados então aqui do lado esquerdo eu tenho um filtro onde eu posso ver os tópicos em diferentes idiomas então de acordo com o idioma da instituição do navegador ele já vai trazer os temas naquele idioma por isso que ele já trouxe inclusive em português que tipos de relação ele traz diferentes tipos de acordo com a busca que eu fiz ou porque é um ou porque está relacionado ou porque é um tipo então de acordo com a busca daqui a pouco eu vou fazer outra vocês vão ver que mudam as relações então aqui eu tenho por exemplo célula solar ele vai indicar o que é o tópico relacionado dentro do domínio de química e mineralogia então essa é a ideia de ter esses vocabulários semânticos por trás que trazem diferentes relações dentro de um campo de pesquisa então energia solar tem relação com célula solar na química e eu posso agora olhar para esse tópico aqui e já clicar em add to search ele vai me jogar aqui em cima no search builder para que eu possa ir compondo uma busca nova então eu quero uma busca sobre célula solar e por por exemplo aqui energias renováveis então ele vai me dizer o que é energia renovável é dentro do campo de engenharia outro campo eu adicionei a busca então eu posso agora no momento que eu selecionei aqui os novos assuntos que eu estou interessado eu posso clicar em see for results e ele vai agora me ajudar a refinar o resultado de pesquisa por novos conceitos é isso que eu digo é nesse momento que a gente consegue enxergar o quanto é descoberta a ferramenta de descoberta se materializa porque eu estou descobrindo novos temas e novas áreas de conhecimento para fazer uma pesquisa então está aqui ele me trouxe 300 resultados com esses dois temas aqui posso claro continuar aplicando filtros aqui se eu quiser mas garante que eu estou agora fazendo uma busca muito mais refinada e de uma maneira bem simples eu não preciso ser um pós-doutor para ter a noção de como é um novo tema relacionado então da mesma maneira eu vou fazer uma busca nova aqui por exemplo vou buscar um tema sobre cerveja e eu posso pesquisar até em outros idiomas eu estou fazendo em espanhol então eu estou buscando aqui sobre cerveja ele vai me dizer o que é a cerveja vai me trazer artigos sobre cerveja e eu quero expandir minha busca sobre cerveja clico em mapa de conceitos de novo ele vai me trazer agora um novo mapa agora com a cerveja no meio e quais são os temas relacionados dentro desse novo assunto então de novo eu não preciso ser um especialista em cerveja fabricação de cerveja para ter noção de como é que eu posso expandir a minha busca sobre uma área posso ser um pesquisador que está interessado em abrir uma cervejaria ou estou interessado em saúde e saber quais são as relações que tem entre cerveja e saúde quais são por exemplo aqui elementos que eu preciso para produzir cerveja seja levedura seja o barril tipos de cerveja e também vinho vocês estão vendo então vinho vinho tem relação com cerveja dentro da área de comida então vocês vejam comecei por cerveja mas agora vou mudar para vinho eu posso clicar em export topic inclusive e ele me traz uma nova representação agora com o vinho no centro dos assuntos e todas as relações que ele tem lembra que eu falei para vocês que mudam então agora que eu tenho outros tipos de relações porque podem ser tipos de vinho partes que compõem o vinho e eu posso aqui selecionar então vamos por exemplo eu quero fazer uma pesquisa agora sobre vinho relacionada com vinho orgânico e também com chile quero saber se tem produção de vinho orgânico no chile e eu posso fazer uma nova busca então é a vantagem de eu ter uma ferramenta que independente do meu nível de preparação posso ter sido do colégio hoje ter ingressado no ensino superior ou ser um pós-doutor eu vou ter capacidade de ter acesso aos mesmos tipos de conteúdo essa é esse é o papel da tecnologia é justamente facilitar o acesso às melhores fontes de informação então está aqui saúde da água para o vinho gostei já vou adicionar ainda um projeto que é o TCC que eu vou fazer no IF já adicionei já favoritei e depois já vou se eu quiser começar a leitura ou fazer o download na hora aqui essa é a experiência que um usuário tem hoje expectativa de encontrar por parte da biblioteca então é isso que a gente pode trabalhar junto com os nossos usuários só para vocês verem aqui também o que tem de diferença o que muda é que eu posso também mudar a visualização para 3D então ele traz aqui um mapa visual agora tridimensional se eu quiser onde eu posso com a rodinha do mouse aqui aproximar ou afastar então eu posso ver em três dimensões aqui e até ligar um play aqui para ficar assistindo ele girar sozinho então traz uma experiência até tridimensional aqui de visualização ok pessoal então essa foi a nossa apresentação a gente passou um pouquinho da uma hora que a gente tinha previsto mas só para vocês terem uma ideia do quanto a ferramenta agora está evoluindo e o quanto a EBSCO então baseado em tudo que a gente falou no princípio de o quanto a gente pensa e sabe quais são as necessidades dos usuários muitas baseadas inclusive em estudos de usuário constantes que EBSCO faz em todo o planeta garantir essa melhor experiência de pesquisa para o nosso usuário final então muito obrigado a todos e também agora vou deixar um pouquinho da palavra aqui não sei se alguém de vocês tem alguma pergunta temos o chat aqui se alguém tiver alguma pergunta a respeito da apresentação ou até não ter que falar agora deixar aberto um pouco o microfone para o Eberson e para o Renan trazendo algum comentário Miquelangelo eu gostaria de agradecer a sua apresentação foi muito muito esclarecedora eu gostei bastante e o canal do chat está aberto eu acho que os colegas podem ter algumas dúvidas e eu e Eberson junto com vocês estamos aqui à disposição mas parabéns mesmo pela apresentação foi novamente um aprendizado acho que toda vez que a gente assiste a sua apresentação a gente ganha algum novo conteúdo alguma nova informação e realmente essa parte de mapa de conceitos está muito interessante obrigado faço minha as palavras do Renan que é sempre sempre uma satisfação poder te ouvir e é sempre um aprendizado para todos espero que o pessoal que esteja aqui na nossa apresentação tenha gostado eu acho que no passado recente nós nunca tivemos tanta solicitação a verdade é essa de soluções inovadoras como essa principalmente em instituições que tenham um manancial de cursos oferecidos como os institutos federais então nós fizemos tivemos a oportunidade aqui de fazer diversas apresentações para alguns claro não foram todos mas acredito que a grande maioria já tem pelo menos o conhecimento básico de um sistema de descoberta e aqui na EBS que a gente tem expandido isso para diversas regiões do Brasil não apenas norte, nordeste, centro-oeste e o Renan aí na região sudeste e sul tem feito também esse trabalho e acompanhamento mas para nós é ter feedbacks assim como nós tivemos de uma instituição recente até de âmbito federal também que nós ressuscitamos o repositório institucional da instituição para nós nos orgulha muito porque a ferramenta realmente trouxe um diferencial não apenas tecnológico mas de cunho acadêmico para pesquisa então isso tem nos incentivado cada vez mais a oferecer essas ferramentas ao mercado e trazê-las para uma discussão como essa de hoje então mais uma vez obrigado pela oportunidade de estar aprendendo cada vez mais com você aqui meu amigo muito bem muito bem essa é a proposta também que a gente sempre vai aprofundando e também deixar todos informados que essa adoção hoje dessa ferramenta para os clientes que são clientes assim que venham agora querer adotá-la já é uma opção imediata para os clientes por exemplo que tem as suas bases de dados que assinam conteúdos individualmente e também tem acesso ao portal da CAPES conteúdos de acesso aberto conteúdos de catálogo que possa ser integrado pode ser feita uma adoção já imediata então a gente vai fazer o estudo vai fazer o acesso ao conteúdo então vou mostrar até para vocês aqui rapidamente que faltou até então vou até aproveitar aqui o conteúdo que vocês tenham hoje dentro da sua instituição que seja um conteúdo que é um conteúdo que está no catálogo vou mostrar aqui hoje esse aqui por algum acaso ele está indexado com o conteúdo da nossa indexação que é feita no fólio que é o catálogo de fólio mas ele pode ser dos catálogos que tenham essa capacidade de exportar em Mark 21 ele vai ter os metadados então aqui a gente está vendo que ele traz os metadados do catálogo e também a indisponibilidade dos exemplares na estante então se está emprestado e a ferramenta tem a capacidade de dizer que está emprestado ele também vai dizer se está disponível ou emprestado aqui para o seu usuário o que acontece também nesse sentido de adoção tem uma pergunta de uma colega nossa quem já é cliente hoje vai receber essa nova interface sim quem já é cliente hoje que tem acesso já ao IDS clássico a partir do semestre que vem está feito já um planejamento para que faça-se a implantação dessa interface sem nenhum outro custo adicional ele vai ser uma interface já dentro do contrato atual do EBSCO Discovery Service então a partir do próximo semestre tem um planejamento está previsto para iniciar em junho no planeta inteiro então eles estão com alguns cohorts que eles chamam que são pontos de corte de acordo com o nível de complexidade de cada uma das implantações para que eles façam adoção a nível mundial então essa é a nossa expectativa para as instalações que já existem para as instalações que são novas existe a possibilidade inclusive de se adotar desde já com essa nova interface imagino que tenha respondido as perguntas dos colegas que até perguntaram sobre essa adoção uma outra situação também que acontece aqui o que tem o espaço para a minha foto no caso das instituições que tem uma conta pessoal que é feito o acesso com o Google por exemplo ele traz inclusive a foto da pessoa e coloca ela aqui então ele tem uma configuração para trazer também os dados da informação pessoal aqui dentro da interface para justamente também trazer essa vinculação individual ok pessoal não sei se tem alguma pergunta ainda adicional que eu possa ajudar a responder eu vou parar aqui meu compartilhamento então só para a gente também agora poder ir finalizando e agradecer a presença de todos novamente reforçar que assim como o autor da nossa equipe e as instituições hoje no Brasil inteiro tem acesso e peço que entrem em contato também com Everson Viviane Renan e Fernanda para que possa também esclarecer todas as dúvidas são o ponto de contato principal de vocês qualquer dúvida em relação a soluções da EBSCO não só agora as novas como também os outros conteúdos a gente está sempre à disposição de vocês para tirar qualquer dúvida e prestar qualquer esclarecimento fazer uma demonstração dirigida para as direções e também os professores diretores das instituições de vocês podem contar conosco sempre só para avisá-los também que para todos os participantes vai ser enviado um certificado de participação e um link para assistir a gravação dessa sessão então novamente muito obrigado a todos que tenham um excelente final de manhã agora e uma maravilhosa semana e para aqueles que também a gente não não se falar ainda até o final do ano já um excelente final de ano obrigado Miki obrigado a todos e a todas forte abraço obrigado Miki obrigado a todos uma excelente semana fiquem bem até mais tchau 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 tchau